No espaço livre desta sexta-feira, o entrevistado é o presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, Luciano Pimenta. Nós vamos bater um papo por telefone com o presidente da Amirti a respeito do setor de rádio difusão. O que os ouvintes podem esperar de melhorias nessa área de comunicação? Também os esforços da Amirti em defesa do rádio, que é esse importante veículo presente na vida das pessoas. Senhor Luciano, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Difusora FM 94.1. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvinte da Difusora de Orupina. É um grande prazer estar aqui novamente para a gente bater um papo. E a nossa primeira pergunta, senhor Luciano, é sobre essa consulta pública, a proposta de nova destinação das faixas de radiofrequência da Anatel. O que essa consulta tem de importante? De que maneira ela pode contribuir também para melhorar a cobertura dos serviços de rádio difusão em todo o país? E, obviamente, também aqui no nosso estado de Minas Gerais? Essa consulta foi lançada pela Anatel e se encerra agora dia 4 de agosto. E ela visa mesmo é acomodar também, principalmente, as emissoras AMs que ainda não conseguiram migrar para o FUFM. Então, a Anatel resolveu abrir essas consultas de canais que algumas emissoras estavam encontrando dificuldade, principalmente as da Capital, que ainda vão ficar aguardando a faixa estendida. E alguns outros canais que estavam vagos, a Anatel resolveu abrir para ver, para acomodar melhor as faixas. Eu acho que isso vai contribuir muito para o pessoal que está no rádio AM migrar definitivamente para o FUFM e oferecer uma qualidade melhor para os seus ouvintes. A gente vê com muito bons olhos essa consulta e esperamos que tudo dê certo no final desse processo. A extensão de faixa em nosso estado, por exemplo, pode permitir um maior número de emissoras migradas do AM para o FUFM ou novas frequências? Sim, pode sim, principalmente as de Belo Horizonte e cidades um pouco maiores, porque as faixas nessa cidade grande estão completamente congestionadas. Então, as AMs de Belo Horizonte, algumas de Uberlândia também, não conseguem espaço mais no rádio. Essa faixa estendida é de suma importância. E agora, com a digitalização dos canais 5 e 6 das TVs, essas faixas ficaram abertas para essa abertura que a Anatel está fazendo. E vamos aguardar, vamos ver a produção de rádios com faixas estendidas, de aparelhos de recepção e tudo. E estamos aqui no aguardo. Vamos ver, estamos aguardando o Ministério, o que o Ministério vai fazer com essas faixas. Mas é a saída. Para acomodar todas as rádios AM para o FUFM, teremos que ter essa faixa estendida, principalmente nas grandes cidades. As rádios que já migraram do AM para o FUFM, elas enfrentam alguma dificuldade? Estão enfrentando? O processo foi tranquilo? A aceitação do público, em relação também ao alcance das rádios? O senhor tem algum levantamento sobre isso? Olha, as que migraram, eu acho que está tendo muito boa aceitação. Eu acredito que as que migraram e que permaneceram com as suas características, com a sua programação, estão tendo até melhor sucesso do que outras que descaracterizaram um pouco. Mas, no fim, no fundo, cada um vai achar o seu caminho, vai achar a sua forma de chegar até o seu público. Mas, o principal, as que migraram estão oferecendo uma qualidade muito, mas muito superior de áudio e qualidade no processo. E eu acredito que os ouvintes estão muito satisfeitos com isso. Tivemos conhecimento também de um decreto que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que atende os estados que formam a Amazônia Legal, permitindo que emissoras instaladas em capitais possam transmitir os sinais para quaisquer municípios. O senhor acha que isso é correto? Isso não fere a isonomia em relação às outras localidades? Olha, a gente vê com uma certa preocupação isso. Eu acho que se ficar restrito à Amazônia, sim, pela característica lá. Mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito alerta para que isso não se estenda a não ser além lá da Amazônia. Porque, senão, estaríamos bagunçando completamente o espectro, a transmissão, essa formação de redes. Então, não posso avaliar que é uma coisa apenas pontual. Esperamos que fique lá na Amazônia. Estamos junto a Bert e a Mirth analisando o que vai acontecer com essas emissoras. Temos que salvar também algumas cidades grandes lá da Amazônia que não se enquadrariam nisso. Ainda está um pouco sem explicação como é que vai ser, mas a gente, juntamente com a Bert, estamos acompanhando muito de perto esse processo. Mesmo porque o processo para uma emissora de rádio conseguir uma mudança de frequência, um aumento de potência para poder atingir uma região maior, é um processo bastante burocrático e demorado. Exatamente. É esse que é o nosso medo. É colocar esse processo, esse processo se arrastar, ficar muito moroso e depois as pessoas resolveram atropelar. Eu acho que a isonomia tem que ter para todo mundo. O Ministério está muito assoberbado de outros processos. Eu não sei se tem condições agora de analisar tudo e se realmente vai ter uma demanda muito grande sobre isso lá na Amazônia. Vamos aguardar. O negócio é nós acompanharmos de perto esse processo. E a Mirte, juntamente com a Bert, estamos sempre atentos a isso. No Espaço Livre estamos conversando com o presidente da Mirte. A diretoria da Mirte esteve em reunião com a presidência do BDMG recentemente, discutindo linhas de crédito para o setor. Como foi a receptividade da instituição em relação aos radiodifusores? Foi muito bom estivemos nessa quinta-feira lá no BDMG. Nós sabemos o porquê que o BDMG tem no seu estatuto que não poderia ser um banco de fomento para as emissoras de rádio e televisão. O presidente nos recebeu muito bem. Ficou de analisar o porquê disso. A gente está se espelhando em São Paulo. Em São Paulo, recentemente, o governador lançou um financiamento para a migração das rádios AM para FM e outros veículos de comunicação com o programa Desenvolve São Paulo. E a gente queria que o BDMG também tivesse esse exemplo e nos colocasse nesse processo de financiamento, como qualquer outra empresa, qualquer, a gente não quer privilégio algum. A gente só queria que não nos fosse barrado essa linha de crédito no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, já que somos empresas que levam cada vez mais o desenvolvimento para os quatro cantos de Minas. A receptividade foi muito boa e vamos aguardar aí qual vai ser a resposta e como vai se comportar esse processo. Teria que se mudar alguma coisa no estatuto. E a gente ainda, ontem, foi um primeiro encontro e vamos ter outros encontros para a gente detalhar como pode ser essa mudança. É de conhecimento público, obviamente, que o setor de radiodifusão, ele é responsável pela geração de inúmeros empregos diretos e indiretos. Dá a grande contribuição também na cultura, na educação. Tem que ter um reconhecimento do governo, seja ele estadual, municipal ou federal. Com certeza, com certeza. A gente não quer, como eu te falei, nós não queremos, Cláudio, nenhum privilégio. Nós queremos é que sejam desencarados como uma empresa que esteja apta a pegar qualquer crédito, ainda mais um banco de desenvolvimento com todas as garantias e tudo mais. Nós não queremos é que tenha alguma coisa e é um estatuto de um banco de desenvolvimento que veda as emissoras de rádio e televisão a estarem aptas a esses fomentos. Mas eu acredito que a recepção foi muito boa e a gente está muito esperançoso que isso aconteça. E vocês já tiveram a oportunidade também de expor ao governador Zema sobre a relevância do rádio, da televisão em nosso estado? O governador Zema, logo que foi eleito, um dos primeiros lugares que ele foi, foi uma visita lá à Mirte. Nos premiou, tivemos a oportunidade de nos apresentar com toda a diretoria, tivemos uma ótima receptividade. Agora estamos, nesse segundo semestre, vamos ao Palácio para retribuir essa visita ao governador. Então, a nossa interlocução com a Secretaria de Comunicação está sempre, sempre muito positiva. O secretário Bastianetto sempre nos recebe a nossa conversa, temos uma conversa muito direta. A gente sabe que o estado tem a comunicação como uma das coisas mais importantes, mas as dificuldades de recurso são muito grandes. Enquanto não realmente o governador Zema não conseguir acertar um pouco o estado, fazer essa renegociação da dívida, a gente ainda não pode esperar muitos, muito anúncio, muitas divulgações, né? Mas estamos ao lado do governo, estamos contribuindo e o governador tem, como empresário que é, tem uma, e como anunciante também, tem plena noção da importância das emissoras de rádio e televisão num estado tão grande como Minas Gerais. Então, se falar com o interior, nada melhor do que os seus veículos locais, os veículos de rádio e televisão da nossa cidade. E falando agora do trabalho de jornalistas, que são importantes, o senhor também participou, nessa semana, da homenagem ao jornalista Didimo Paiva, que também representou o Grupo Diários Associados e também o Sindicato dos Jornalistas Profissionais, aí num ato na Assembleia Legislativa. O que representa para Minas, para a liberdade de expressão também, essa homenagem prestada? Olha, foi uma homenagem muito bonita, de um significado muito grande. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, foi muito feliz em nomear a sala de imprensa, a sala Didimo Paiva, uma sala completamente nova, com todos os recursos. Foi uma homenagem mais do que justa. O Didimo realmente foi, sempre foi um democrata, um defensor do nosso regime democrático. Foi um jornalista que muitas pessoas, uma geração inteira, sim, se inspirou. E a Amir ficou muito feliz dessa lembrança do presidente Agostinho para o nome da sala de imprensa da Assembleia ser o nome Didimo Paiva. Estivemos lá pré-presentes, estivemos muito felizes, cumprimentamos a todas, a viúva do jornalista Didimo, a dona Cidinho, todo mundo muito feliz. E a homenagem foi mais do que justa, né? Realmente foi um grande gol, uma grande sacada, uma grande ideia do presidente Agostinho em nomear a nova sala de imprensa da Assembleia com o nome do grande jornalista Didimo Paiva. E falando em liberdade de imprensa, é público e notório que a relação do presidente Jair Bolsonaro com a mídia, com a imprensa, sobretudo com a grande imprensa, não é lá das melhores. O senhor, como uma pessoa da área também de comunicação, o senhor acredita que seja possível pacificar essas relações? A gente fica muito apreensivo, né? Realmente a imprensa não passa pelos melhores dias, está tendo uma relação muito tensa com o atual governo federal. Eu acho que ainda está faltando as duas partes conversarem mais, há um entendimento melhor, o governo entender o papel realmente da imprensa, a imprensa entender como realmente o temperamento é do presidente, a forma de governo. Eu acho que tudo nós estamos um aprendizado, mas temos que ficar alertas, a liberdade de imprensa é um dos pilares máximos da democracia, isso está fora de cogitação, alguma coisa contra isso, e temos que realmente estarmos sempre alertas para qualquer outro ataque, qualquer outro arrombo negativo do governo à imprensa. Mas eu acho, eu acredito, eu sou muito otimista, eu acho que é uma adaptação, isso é um conhecer o outro, e eu acho que sempre pelo diálogo, o diálogo nunca deve ser colocado de lado. Eu acho que um entendendo o outro, essa adaptação nós vamos superar isso e vamos contribuir sempre para um Brasil cada vez melhor. Bom, e para finalizarmos a nossa entrevista, senhor Luciano, a gente gostaria de deixar um espaço aberto aqui para que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais, transmitir as suas mensagens à população, aos rádio difusores, já que a difusora, ela cobre uma extensa região aqui no sul de Minas, o senhor fica à vontade também para as suas considerações. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Claudio, estar falando aqui na difusora, para todo o sul de Minas, o alcance imenso dessa emissora, um orgulho para todos nós, uma emissora de quanto tempo, né? E dá um orgulho muito grande a gente poder estar mais uma vez falando nos microfones da difusora, né? Gostaria de passar uma mensagem de otimismo, estamos muito otimistas, estamos achando que esse segundo semestre vai ser cada vez melhor, tanto para o nosso país, para o nosso estado, quanto para a rádio difusão. Eu acho que se o Brasil melhorar, Minas Gerais se acertar, por consequentemente, todo o veículo de comunicação, todos nós que dependemos muito dos nossos anunciantes, que dependemos principalmente do nosso público, da nossa audiência, vamos estar cada vez melhores. Por isso, eu passo aqui uma palavra de otimismo, estamos aí nesse segundo semestre, eu acredito que estamos cada vez, vamos chegar no fim do ano muito melhores do que estamos agora, né? Quero desejar a todos um grande abraço e estarmos sempre abertos a estar a qualquer momento, novamente aqui falando nos microfones dessa grande emissora, que é a difusora FM de Ouro Fino.